E olha só, o diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela baixa produção ou má absorção de insulina. Atualmente, atinge mais de 15 milhões de pessoas no Brasil. De acordo com a Federação Internacional do Diabetes, se trata de um importante desafio da saúde pública de todos os países do mundo, independente do seu grau de desenvolvimento. E é sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora com o endocrinologista André Gonçalves, que está aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral Manhã. Bom dia para falar desse assunto. Ontem foi o Dia Nacional do Diabetes e hoje a gente está aqui falando desse assunto. Um assunto importante, a prestação de serviço. As pessoas precisam ter essa atenção especial. Quando se fala de diabetes, é uma doença séria? Bom dia a todos. Sim, diabetes é uma doença bem complicada. É uma doença que é bem comum, bem mais comum do que se pensa. Para você ter uma ideia, metade dos pacientes que têm diabetes ainda não descobriram que tem a doença. Por ser uma doença no início silenciosa. E pelo impacto que gera em termos de saúde pública, em relação a doença cardíaca, doença ocular, doença renal. É uma doença que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Com relação aos sintomas, né? É uma doença que no início ela não é muito percebida, mas os sintomas eles começam a aparecer quando já está muito sério. Como é que funciona isso? Normalmente o paciente percebe sintomas de diabetes quando a glicose já está muito alta. Então isso às vezes demora um tempo. O paciente normalmente se queixa de perda de peso, de ter muita sede, de acordar muito à noite para urinar, ter muita fome e mesmo assim não conseguir engordar. São queixas que quando aparecem a glicemia já está muito alta. O normal da glicemia seria em torno de 100, 120. Normalmente o paciente tem esse tipo de sintoma quando já está com glicemia de jejum em torno de 200. E que exame é esse que consegue detectar essa doença? É um exame prático, simples, qualquer posto de saúde faz, que é a glicemia de jejum. Basta que você esteja o jejum de 8 horas, colher um exame de sangue simples. E o normal dele na população geral é até 99. Acima de 126 seria diabetes já confirmado. Entre 100 e 125 é que seria um pré-diabetes, que seria um estado de mais alerta. Doutor, observe que existe uma mobilização já até nacional com relação ao pé diabético, né? Os profissionais precisam ter essa atenção especial com os pés dos pacientes. Por que isso? Essa é uma pergunta bem importante porque é muito negligenciado. A gente pensa muito no controle do diabetes em relação aos exames de sangue, as taxas. E muitas vezes o paciente em si não é visto de forma adequada. O paciente com diabetes tem alteração de circulação. Então um ferimento no pé, por exemplo, pode ter mais dificuldade de cicatrizar. Ao mesmo tempo, a sensibilidade do pé fica prejudicada em alguns pacientes. Então ele pode ferir o pé e não perceber. Então se o profissional de saúde não orienta o paciente a respeito e não olha ativamente os pés procurando feridas, procurando fontes de infecção, o paciente corre o risco de ter infecções mais sérias e até amputação. Isso acontece, né? Os casos de amputações em diabéticos, eles são grandes, são alarmantes? Infelizmente sim. No Brasil, a principal causa de amputação ainda é acidente automobilístico. Mas as amputações não traumáticas, a principal causa é diabetes. Isso é preocupante. Então você aí de casa que já tem essa condição, tem esse olhar especial para os pés, mostra ali para a enfermeira no momento de uma análise, mostra para o médico, isso é importante. Sim, com certeza. E é importante que o profissional de saúde lembre sempre disso, de examinar o paciente literalmente da cabeça aos pés. Que bacana. Esse momento, doutor, é justamente para a gente mostrar para a população que existem condições, e essas condições, elas são tratáveis. A diabetes, infelizmente, não tem cura, não é isso? Não, infelizmente não. Mas é uma doença que hoje em dia pode ser bem controlada. O principal para o controle do diabetes é a orientação. O paciente bem orientado consegue resolver 90% dos problemas. Temos hoje em dia medicamentos mais seguros, mais eficazes, que conseguem não só controlar o diabetes, como prevenir as complicações que o diabetes causa. Mas tudo passa pela orientação do profissional de saúde, do paciente, da família, dos agentes de saúde, todo mundo bem orientado a respeito, pode fazer um bom trabalho aí. Doutor, para quem já tem esse hábito que a gente chama de formiguinha, que gosta de coisa doce, é bom ter cuidado. Ao longo da vida isso vai juntando, pode gerar uma diabetes? Então, é bom ter cuidado, mas é interessante a gente falar que diabetes em si não é causado por comer açúcar. Não é? Você pode comer açúcar todo dia e nunca ter diabetes. Não é exatamente comer açúcar que causa diabetes. Diabetes é causado principalmente por fatores genéticos, quando você tem uma história familiar você tem mais risco e é causado por fatores ambientais. E aí entra obesidade, sedentarismo, consumo de cigarro, o consumo de açúcar em si. Se você se mantém com peso saudável, ativo, sem fumar, com consumo alcoólico moderado, talvez você nunca desenvolva diabetes. Olha, isso é uma informação bem interessante, porque tem gente que tem essa questão hereditária e tem esse cuidado maior com açúcar. E quem não tem já come açúcar à vontade, é o meu caso. Só que eu faço um exercício físico, eu tenho esse cuidado. Já fiquei preocupada, mas é interessante a gente trazer essa informação para o nosso telespectador que acompanha a nossa programação. No mais, é estar fazendo os exames de rotina e ter essa atenção especial de diabetes. Sim, a hora de prevenir diabetes é agora, enquanto você não tem nenhum sinal. É manter-se saudável, manter-se ativo, evitar tabagismo, evitar consumo alcoólico excessivo. Isso que vai ajudar. Claro, evitar doces em excesso, porque o doce vai te fazer ganhar peso, mas não porque o doce em si seja tóxico. Você fazendo isso, você já fez muito para prevenir diabetes e prevenir complicações. Maravilha. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao nosso estúdio conversar com o nosso público. Você é sempre bem-vindo a voltar. E segunda-feira que vem, na próxima semana, tem estreia, que é o nosso novo programa, o Piauí no Ar. E é claro que o senhor está convidado. É um prazer. Obrigada novamente. Lembrando que essa entrevista vai constar lá nas nossas plataformas virtuais no nosso YouTube da TV Antena 10.